Dizem-nos que o André tem 3 notas de 5 euros, 2 notas de 10 euros e 1 nota de 20 euros. Quanto dinheiro tem o André? Parem o vídeo e tentem contar sozinhos. Tentem perceber sozinhos quanto dinheiro tem o André. Muito bem, vamos avançar juntos. Poderá existir mais do que uma maneira de responder ao que nos é pedido, mas uma delas poderá ser, pensar, se nos dizem que ele tem 3 notas de 5 euros, estas são as notas de 5 euros, isto significa que ele tem 3 notas destas aqui. E se temos 3 notas que valem 5 euros, ele vai ter 5 euros mais 5 euros mais 5 euros. Ou se quiserem pensar nas próprias notas, podemos pensar que ele tem 1 nota de 5 mais outra nota de 5, mais outra nota de 5, 3 notas de 5 euros. Depois, para além disso, tem 2 notas de 10 euros. Estas aqui são as notas de 10 euros. Ou melhor, são uma representação das notas de 10 euros. Reparem que estas notas que aqui temos dizem todas specimen. E as notas verdadeiras não têm esta palavra escrita aqui a meio. Isto significa apenas que são amostras para percebermos como funcionam as notas verdadeiras. Mas estava eu a dizer que ele, o André, vai ter 2 notas de 10 euros. Portanto, terá 2 notas destas aqui. O que significa que tem mais 10 euros e mais 10 euros. Ou, se pensarmos nas notas, tem mais 1 nota de 10 e mais 1 nota de 10. Além disso, dizem-nos ainda que ele tem 1 nota de 20 euros. As notas de 20 euros são estas aqui e, portanto, ele tem mais 1 nota destas aqui. Vai ter mais... Quanto é que ela vale? 20 euros. Vai ter mais 20 euros. Ou, se representarmos a nota, tem ainda outra nota de 20 euros. Então, e agora, queremos saber no total quanto dinheiro tem o André? Para isso, vamos ter de adicionar estes números que aqui temos. Vamos ter de adicionar o valor de cada uma das notas que ele tem. Vamos ter de calcular 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 10 mais 20. E quanto é que isto vai ser? Vamos lá pensar. Em notas de 5, quanto é que ele tem? Ele tem 5 mais 5, que são 10, mais 5, que são 15. Ele tem 15 euros em notas de 5. Depois, em notas de 10, quanto é que ele tem? Tem 10 mais 10. Portanto, tem 20 euros em notas de 10. E depois, temos ainda uma nota de 20 euros. Então, quanto é que ele tem no total? Temos 15 mais 20. Quanto é que isto vai ser? 15 mais 20 são 35. E 35 mais os 20, que vêm desta última nota de 20 euros. 35 mais 20 são 55. O André tem 55 euros. 55 euros. Mas também poderíamos fazer esta adição apresentando o algoritmo. Quero eu dizer o quê? Fazendo 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 10, mais 10 e mais 20. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer uma adição em que arrumei deste lado as unidades e deste lado as dezenas. E agora vou adicionar. 5 mais 5 são 10, mais 5 são 15. Se não tenho aqui mais nada, 15. Ora, 15 vai 1. Vai saltar aqui 1 para as dezenas. E fico com 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 2, 5. E cá está. 55 euros.